Se Deus está tocando seu coração pela Espanha e pela Europa, o Last Call é a sua chance de colocar o seu chamado em prática. Nesse evento, você vai conhecer as estratégias inovadoras que estão levando o Evangelho ao redor do mundo. E entre elas, está a Jocun Santiago de Compostela, que treina e discipula pessoas para o propósito de Deus na Espanha. Fique ligado no Last Call, nos dias 2 e 3 de fevereiro, em São Paulo e também será transmitido online nos canais do YouTube das igrejas parceiras e influenciadores cristãos. A sua chance de fazer a diferença no mundo chegou. A gente se vê lá!